Uma coisa que eu fico P da vida, tá ligado? É sempre que rola alguma coisa Ah, mas essa fac aqui É pra ser graça Ah, essa fac aqui É pra não sei o que É sempre rola isso, eu não gosto disso, tá ligado? Que é sempre, ah, mas a nossa fac Não é voltada pro PVP, tá ligado? Porra, então não troca tiro Não troca tiro É que nem a Rocket, a Rocket é uma fac Voltada pra P1 É uma fac que é pra P1, que é pra ação Corrida, e eles só fazem ação corrida Tá ligado? Eles só fazem ação corrida Eu vejo eles fazendo central, é na corrida Eles focam no que eles são Tá ligado? Eles focam no que eles são Agora vim me falar, ah, a gente É uma fac de fazer graça, de fazer os outros rir Então não troca tiro, porra Então não troca tiro, simples Não troca tiro, foca no que você Tem que fazer, se o seu foco É fazer todo mundo rir, então você vai lá Não troca tiro e fica fazendo todo mundo rir, porra Se o seu foco é corrida, então você vai lá E fica fazendo corrida e pronto Porra, cada um no seu foco, cara E vem depois falar que não é não sei o que Ah, pelo amor de Deus, mano Vai se foder